Eu gosto tanto de você e até prefiro esconder Não deixa assim ficar surpreendido É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor abrição de acontecer Eu acho tão bonito isso de ser abstrato, baby É que a beleza é mesmo tão fugaz É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor abrição de acontecer Pode até parecer fraqueza Busque seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai se eu dizer Se amanhã não for nada disso Cadê-la só me esquecer Eu vou sobreviver O que eu ganho e o que eu perco Ninguém precisa saber Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixa assim ficar surpreendido Como a ideia que existe na cabeça E não tem a menor abrição de acontecer Pode até parecer fraqueza Pode até parecer fraqueza E não tem a menor abrição de acontecer Ninguém precisa saber Ninguém precisa saber Você pode aprofundar